Bom dia, bom dia, graça e paz, bem-vindo mais uma vez a nossa Devocional Semanal e hoje eu quero compartilhar mais uma palavra com você, a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que traz esperança, a palavra que nos orienta o caminho que devemos andar e nós sabemos que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo que nos leva até o Pai em comunhão com seu Espírito Santo. A palavra de hoje eu quero compartilhar com você é justamente, digamos assim, intitulada Conforto em Jesus Cristo. E no Evangelho de Mateus no capítulo 11 e no versículo 28 até o versículo 30 encontramos estas palavras reconfortantes, profetizadas ou proferidas por Jesus Cristo que diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estas palavras ressoam como uma promessa de alívio e paz para todos aqueles que estão sobrecarregados pelas pressões da vida. Elas são um convite aberto, estendido a cada indivíduo que se se sente sobrecarregado pelos fardos do mundo. Ao dizer vinde a mim, Jesus convida a todos, sem exceção, a encontrarem refúgio e conforto em sua presença. Ele não faz distinção de quem pode ou não se aproximar. Ele acolhe a todos de braços abertos, independente da sua origem, história ou circunstância. A expressão cansados e oprimidos abrange uma ampla gama de experiências humanas, desde a exaustão física até a angústia emocional, desde as lutas cotidianas até as batalhas internas da alma. Jesus reconhece o peso que carregamos e oferece não apenas alívio, mas também um novo modo de vida. Quando ele fala sobre tomar seu jugo, não está promovendo mais um peso para os nossos ombros já fatigados. Pelo contrário, ele está nos convidando a compartilhar sua carga. A unir nossas vidas à sua é uma parceria de amor e confiança. O jugo de Cristo não é opressivo, é libertador. E é através do seu jugo que encontramos verdadeira liberdade e propósito. A chave para encontrar descanso para a alma, segundo Jesus, está em aprender dele, pois ele é manso e humilde de coração. Essas qualidades refletem a natureza amorosa compassiva de Deus, que nos guia com gentileza e nos sustenta com a sua graça. Ao nos voltarmos para ele em humildade e fé, descobrimos que suas promessas são verdadeiras, seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Portanto, quando a vida aparecer esmagadora e as preocupações nos oprimem, podemos encontrar conforto e esperança nessas palavras eternas de Jesus Cristo. Ele nos convida a depositar nossas cargas sobre ele e caminhar ao seu lado, confiantes de que ele nos conduzirá com amor e cuidado, até encontrarmos descanso para as nossas almas atribuladas. Ele está pronto para nos abençoar, está pronto para caminhar conosco, está pronto para aliviar as nossas cargas e está pronto para nos ensinar o seu caminho, os seus preceitos para termos uma vida melhor. Pense nisso. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença, queremos te agradecer nesta manhã, neste início de semana, aonde estamos aprendendo mais um pouco contigo, a tua palavra que jamais volta vazia, a tua palavra que nos traz vida e vida em abundância, que lemos Mateus capítulo 11, do versículo 28 a 30, e sabemos que se depositarmos a nossa confiança em ti, seremos mais que vencedores. Nesta manhã, colocamos a nossa vida nas tuas mãos, a nossa família, o nosso dia, esta semana que se inicia e oramos pelos nossos irmãos espalhados pelo mundo. Deus querido, declaramos a tua palavra e em nome de Jesus, traz conforto, alívio senhor para cada alma, para cada aflito. O senhor tem todo o controle nas suas mãos. Deus maravilhoso, entregamos a nossa vida a ti e queremos meditar na tua palavra dia e noite. Deus, as tuas promessas se cumprirão em nossa vida e a tua palavra diz também, está escrito, que quando nos aproximamos de ti, de maneira nenhuma o senhor nos lança fora, pelo contrário. O senhor nos abraça, está pronto para nos ensinar e nos abençoar sempre. Aquele que se aproxima de ti, não é lançado fora. Aquele que bate e se abre, aquele que busca e encontra e aquele que pede e recebe. Nós te agradecemos por estas promessas que se cumprirão em nossas vidas neste dia e nesta semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até nossa próxima devocional. Amém.